Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e temos aqui algumas notícias, são breves, mas temos algumas, vamos lá, se não sai aqui Essa primeira aqui eu não queria trazer não, eu já o li umas três vezes mas como eu vou falar do ninja aqui nesse vídeo, vai ser logo em seguida essa notícia aqui vou falar aqui rapidamente Depois do anúncio, do fechamento da Mixer, vieram algumas coisas à tona como por exemplo os rumores que detalham os motivos do fim da plataforma de streaming Aí aqui a matéria que está rolando aí no mundo, o site Business Insider fez um levantamento com uma série de entrevistas com ex-funcionários da Mixer para esclarecer Então eles estão dizendo que, de acordo com a galera que está falando aí as entrevistas os principais motivos seriam problemas internos e condições de trabalho E aí a matéria lembra também aqui, meio a flopada que deu a contratação do ninja e do Shroud Isso daí realmente, não sei, cara, não sei se dá para a gente botar culpa nisso não A matéria é um pouco extensa aqui, mas eu não gosto de fazer essa fofoca para cá não e dane-se esse negócio Se você quiser eu vou deixar o link aqui embaixo na matéria ou vá lá no meu Twitter que a matéria vai estar lá, beleza? Vá lá que eu vou dar um reply nessa matéria aqui Então é o seguinte, eles achavam, segundo a matéria aqui, eles achavam que a contratação do ninja e do Shroud deveria trazer a galera para o Mixer, o que não funcionou E estão dizendo que isso também ajudou, contribuiu, né? Para poder alavancar esse fechamento, esses problemas internos da Mixer e também as condições de trabalho e problemas internos Cara, eu não sei Eu acho que, na verdade, a Microsoft deve ter percebido que eles não têm expertise para fazer isso pelo menos por enquanto e resolveram fechar, porque não deu dinheiro Mas eu achei muito pouco tempo também para eles acharem que iria dar dinheiro tão rápido assim Além do mais, só a contratação do ninja e do Shroud Aqui essa matéria, ela diz que foi 25 milhões de dólares Mas eu acho que só o ninja, pelo que eu já li, só o ninja foi 30 milhões de dólares Então, eles apostaram muito alto numa coisa que talvez, sei lá Apostaram muito alto num engajamento que não rolou Então, não sei se foi só isso também, entende? Não sei se foi só isso Tem uma série de fatores que é complicado Não é para todo mundo isso daqui Às vezes pode não ter as pessoas certas Não sei se é mais uma fofoca que eu estou falando aqui para vocês dessa matéria Mas você, no final, vai tomar essa decisão do que você acha que foi Porque a realidade nós nunca vamos saber Essa é a verdade Mas falando de muito sobre o ninja O ninja voltou a fazer lives no YouTube É, exatamente Começou a fazer lives no YouTube ontem, dia 8 de julho E simplesmente, bom, não fechou o contrato Ainda, não fechou o contrato, nada foi divulgado ainda Mas já contou com mais de 150 mil espectadores A primeira live de retorno ao YouTube Apesar que não sei se é retorno de YouTube, né? Acho que ele nunca fez live no YouTube Ele só postava os vídeos da Twitch, não é isso? Então, acho que Twitch que ele fazia direto Mas para Twitch ele não votou Porque agora também é o seguinte Ele está esperando uma contratação Porque, não sei se vocês viram o vídeo que eu falei sobre o fechamento da Mixer O ninja foi malandro, ele tinha um contato com a Mixer Quem, bom, não vou explicar aqui Vou deixar o card aqui em cima Em alguma posição aqui Dá uma olhadinha lá Eu expliquei qual foi a jogada do ninja E ele foi muito ninja, realmente Então ele voltou a fazer live Para voltar a aparecer Não é bom ficar escondido muito tempo também Então, simplesmente Vamos ver se ele vai assinar um contrato exclusivo com alguém Com alguma empresa E aí a materna está dizendo aqui Que ele está em negociações, mas não fechou Com algumas plataformas de streaming Inclusive o YouTube Não sei se o YouTube contrataria Não sei como está esse mercado, esse mundo É um negócio muito louco, né Porque como nós já vimos Pela experiência da Mixer Não quer dizer porque o cara está lá Que as pessoas vão começar a assistir o Mixer As lives do Mixer Então, Mixer foi uma boa experiência Do que não fazer E que não adianta você tentar levar a galera Para outra plataforma com essa contratação Mas, vamos ver o que o ninja vai fazer Qual o próximo movimento ninja dele E vamos para a próxima notícia É isso mesmo, galera Que vocês viram aí no título da notícia Rockstar trabalha em jogo triple A Para mundo aberto de realidade virtual É Então, foi o seguinte Uma postagem no LinkedIn da Video Games Deluxe Foi um estúdio que trabalhou com a Rockstar em L.A. no ar The VR Case Files Então, eles estão trabalhando Num jogo triple A de mundo aberto Para a realidade virtual É, isso daí que eu não gostei muito não Eu achei interessante Mas sabe como é que é, né Mas como é que eles descobriram isso? Porque a postagem diz que eles estão Contratando pessoas para diversos cargos Como áreas de programação Importante, designer também E animação Agora Isso aí eu queria divulgar o que eles estão precisando Mas, só que já estão Já tem rumores dizendo Que seria um modo de VR De realidade virtual Para GTA V Ou até mesmo para o novo GTA VI Que sujeita em desenvolvimento Ali a gente já não sabe A gente não sabe se a Rockstar vai continuar Apertando GTA V Com agora uma realidade virtual Ou essa realidade virtual É para GTA VI Com o novo mapa de mundo aberto Então, a gente não sabe Mas eu sei o seguinte Realidade virtual Eu acho que não emplacou Não emplacou Eu não vejo galera fazendo muito Eu acho que todo mundo Todo mundo Eu já vi gente vendendo Eu já vi gente comprando E eu quero, eu quero E já vi o cara vendendo Porque tem gente que diz que dá problema Se você usar óculos é ruim Que dá dor de cabeça Que você fica tonto E que não tem muita coisa para fazer Então, não sei Acho que isso vai dar uma flopada Essa realidade virtual aí Para GTA V, GTA VI Pode ser uma experiência interessante Mas quem vai comprar só por causa disso? Eu não sei Eu não compraria só por causa disso Só se tivesse muito, 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 muito dinheiro Mesmo assim Que o troço ocupa um espaço É grande, é um trambolho Então é complicado Eu não sei não Acho que é meio um tiro no pé Mas vamos aguardar Mas que vai vir um jogo aí De mundo aberto Isso está confirmado Não sabemos se vai ser Agora tem outra questão Não sabemos se vai ser Só para a realidade virtual Para VR Ou se você vai poder jogar Dos dois jeitos, né? Bom, tomara que possa jogar Dos dois jeitos Não seja só para a realidade virtual Como Iron Man É isso galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter Facebook Nas redes sociais Ativa o sininho E compartilha com os amigos Falou? Agradeço a audiência Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu E o fim